E se o nobro filmar, tá filmado É o além do outro lado É o além do outro lado É o além do outro lado Era uma vez uma Pequim, quiseram a doze, um escape, embute e durela O menor desse era uma favela, limão, breque e cacim, verana Cagarupava a dozela E se o nois não pavete, vai se te domar dela É que não dá nada, é que não dá nada E daqui a pouco eu te abadono, gatona lá na sua casa É que não dá nada, é que não dá nada E qualquer fita eu te abadono, gatona lá na sua casa Placo, 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 do De, e de, de bequim, dois escape Mas passou e levou ela Mas passou e levou ela Lá da água com a dela Eu vou parar no Mandela É que não dá nada, é que não dá nada E daqui a pouco eu te abadono, gatona lá na sua casa É que não dá nada, é que não dá nada E qualquer fita eu te abadono, gatona lá na sua casa Placo, 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 do De, e de, de bequim, dois escape Mas passou e levou ela Lá da água com a dela Eu vou parar no Mandela É que não dá nada, é que não dá nada E daqui a pouco eu te abadono, gatona lá na sua casa É que não dá nada, é que não dá nada E qualquer fita eu te abadono, gatona lá na sua casa Placo, 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 do De, e de, de bequim, dois escape Mas passou e levou ela Lá da água com a dela Eu vou parar no Mandela É que não dá nada, é que não dá nada E daqui a pouco eu te abadono, gatona lá na sua casa É que não dá nada, é que não dá nada E qualquer fita eu te abadono, gatona lá na sua casa Placo, 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 do De, e de, de bequim, dois escape Mas passou e levou ela Lá da água com a dela Eu vou parar no Mandela Lá da água com a dela E aí E então eu te abadono